A cada nove dias, uma mulher morre no Chile. A cada dois dias, uma mulher morre na Colômbia. A cada 36 horas, uma mulher é morta na Argentina. A cada 12 horas, uma mulher morre na Guatemala. A cada duas horas, uma mulher é morta no Brasil. Só por ser mulher. A América Latina está gritando nenhuma a menos. Nenhuma a menos. Nenhuma a menos. Nenhuma a menos. A maioria dos países com a mais alta taxa de feminicídio estão na América Latina e no Caribe. É fundamental que nós mulheres nos unamos, que a gente dê apoio às nossas hermanas, que a gente dê apoio às outras mulheres de toda a América Latina, que a gente se mantenha unida, porque unidas somos mais fortes.